Sim, meus amigos, estamos em mais um Drops, Amigos e Quadrinhos. Hoje eu tenho a honra de colocar nesse canal Rogério Saladino, que momento, cara. Então, sério, eu sou muito teu fã desde lá da Dragão Brasil, Tormenta, eu jogava muito RPG, Rolla Avenger. Cara, eu tô num momento, eu chego a estar tremendo aqui. Tremendo, tremendo, pode ficar tranquilo, pode ficar tranquilo. Eu é que agradeço, tudo bem, pô, eu agradeço. Assim, o trabalho da gente, a gente faz pros fãs. Quando a gente encontra os fãs, é aquela coisa do, sem vocês a gente não trabalhava. Então, pô, a gente agradece toda essa dedicação, esse carinho, a gente fica sempre muito feliz. Que momento! Bom, Rogério, uma dúvida. Wolverine, tu trabalhou durante muito tempo na Panini, editando o nosso querido Logan. O que tu pensa do momento desse personagem? Assim, há um bom tempo ele tá em tudo que é equipe, ele é moda. Como tu vê isso? Tu como que trabalhou? Olha, é o seguinte, existem personagens de quadrinhos que eles passam da barreira dos quadrinhos. Eles viram ícones culturais, tipo Superman, Batman, Homem-Aranha. São personagens que pessoas que não conhecem quadrinhos, não sabem o que é quadrinho, eles gostam desses personagens sem ter lido. Porque eles conhecem, eles sabem, eles começam a fazer parte da cultura, da cultura pop. Sim. E isso não é um negócio planejado. Os fãs, os, desculpa, os criadores, eles não param e pensam, não, meu personagem quer virar um ícone cultural. Todo mundo quer, mas é difícil isso acontecer. E o Wolverine acabou pegando isso, ele acabou, ele é um personagem que tá caminhando a passos muito largos pra ser um ícone cultural. Tem muita gente que não lê quadrinhos, não acompanha quadrinhos da Marvel, mas gosta do Wolverine. Por vários motivos, porque viu numa história, porque viu no desenho, porque viu nos filmes. A performance do Hugh Jackman como o Wolverine é espetacular, sabe? O filme só dele pode ser uma porcaria, mas ele, ele acabou passando alguma coisa pro personagem também. Então, as pessoas gostam do personagem, elas querem ver histórias com aquele personagem, uma história ou outra. Por mais absurdas que algumas coisas possam aparecer, às vezes, chega a ser engraçado. As pessoas não reclamam do personagem, reclamam do que fazem com o personagem. Porque o personagem é legal, não, mas as histórias que escrevem são ruins. Então, o Wolverine tem isso. Ele é um personagem rico, ele tem características que interessam e tem histórias que são sensacionais. Eu lembro de uma história do Howard Sheik, aliás, pessoal, o Howard Sheik vinha aí pro FIC. Vocês acharam essa história que saiu no especial do Wolverine? Pega, leva pra ele autografar lá aquela história muito legal. Que, assim, é uma história onde o, é uma história do Wolverine, que ele fica num fosso e um cara vai todo dia lá metralhar ele. E a história é sensacional. E o Wolverine faz muito pouca coisa. Mas é um personagem que consegue ter elementos pra contar histórias que ficam muito legais. É o Arma X, por exemplo, ele mal participa. Ele mal participa. Tem uma história dele num campo de concentração, que acho que chama Prisioneiro X, uma coisa assim. Que é durante um campo de concentração na Segunda Guerra Mundial, um coronel chega lá e tem um prisioneiro que é louco. Ele não fala, você só vê pelo cabelinho e tal. Ele só fala, por que aquele prisioneiro tá com o cabelo? Tá tudo raspado. E aí, aquele prisioneiro começa a atormentar esse coronel. Esse coronel acaba se matando, ficando louco, botando fogo no campo de concentração. E o Wolverine não faz nada. Ele não tira garra, nem nada. É uma história muito bem escrita. Então, esse personagem participa dessas histórias e o público começa a sentir que dá pra fazer histórias legais com ele. Sim, sim. Uma outra dúvida. Galera, mais uma vez eu tenho o costume de sempre te trazer uma pergunta que eu fiz em off, porque eu acho legal a resposta pra pauta. Como é que tu vê o cenário do quadrinho atual, tanto internacional quanto nacional? Olha, o internacional, fora, principalmente, quando você fala internacional, você fala Marvel, DC e super-heróis. A gente tá vivendo um momento muito bacana. Ele é um momento um pouco confuso, porque as editoras precisam adequar o quadrinho que eles estão fazendo pro público. E, às vezes, fica meio difícil. A gente tá falando de personagens com 50 anos, de tradição, de proposta, de visual. Você vai mexendo no uniforme, tem fã que vai ficar revoltado porque tá mexendo no uniforme. Mas, hoje em dia, você tem propostas novas, ideias novas. Você tem gente trazendo linguagem nova. Por exemplo, o que a gente tava comentando. Hoje em dia, todo mundo tem celular. E é muito difícil nos quadrinhos você ver personagens que tenham celular, que usem WhatsApp, que usem rede social. E algumas editoras, alguns autores, não sabem ainda lidar com isso. Continuam escrevendo histórias como fazia um tempo atrás. E, às vezes, isso não funciona. Então, é muito bom você ver o outro lado. Você vê gente que tem propostas novas, que você tem ideias novas, inclusão de minorias, de tipos diferentes. A sociedade mudou de uma forma radical nos últimos anos, meses, dias. E tem muita gente que tá antenado com isso e coloca isso nos quadrinhos. Eu cito um exemplo. Eu sou feminista. Minha esposa é bem feminista. E, recentemente, ela tá lendo a Skiro Girl, a Garota Skilo. E é um quadrinho pra garota. Mas você vai ler, é um quadrinho inteligente, rápido, atual. Você entende sacadas e tons de cultura pop atual, no meio da história, de cultura pop atual misturada com o universo Marvel. Então, é um tipo de coisa que você fala, ok, esse é o caminho pra seguir. Esse é, opa, vamos... O quadrinho é uma arte, é uma forma de arte. E a arte é a representação da cultura do momento. Então, você absorve a cultura do momento. Entende o que tá acontecendo. Entende como que é o jovem, como que é o adulto, como que é o teu país, como que é o momento. E passa isso pros quadrinhos. Reflete isso nos quadrinhos. Quando isso acontece, o quadrinho fica sensacional. Então, tem vários exemplos de quadrinhos que ficam sensacionais por causa disso. Sim, sim. Cara, muito legal esse teu relato. Ainda mais o cara que eu cresci lendo coisas. É tipo um, sei lá, um mestre contando alguma coisa pra mim. Enfim, tá, esquece. Vou aprender você. Vou ensinar você, ó. Limpar a parede do lado, limpar a parede do outro. Mestre, né? Pra mim, é assim. Pra finalizar, Rogério, tu saiu da Panini, uma editora grande, estudo, agora tá na Jambô. Fala um pouco sobre isso. O que que tu tá lançando na Jambô, o que que tá saindo? Então, pra quem não conhece, eu tô trabalhando agora na Jambô Editora. A Jambô foi uma editora que, há mais de 10 anos, ela publica o material que eu escrevo de RPG. E eles sempre me deram liberdade pra eu publicar qualquer coisa. Se eu escrever um livro, a Jambô falou, ó, pode ir lá que a gente publica. E agora, a Jambô, que mais de 10 anos, tem uma tradição de fantasia, RPG, livro-jogo, eles querem ampliar a rede deles de quadrinhos. E aí eles falaram, pô, você é um autor que já trabalha com a gente, você faz quadrinhos, a gente queria contratar você pra dar uma força pra gente ampliar o nosso catálogo de quadrinhos. Que já era um catálogo legal. Você tinha Roll Avenger, do Marcelo Cassaro, você tinha o LED, do JTV Trevisan, e vários outros produtos. Então eles me chamaram pra dar uma força nesse cenário, nessa lista. E até o final do ano, a gente vai estar lançando um monte de material legal. A gente acabou de lançar na Bienal do Livro, o quadrinho It, ICH, que é do Ariel Olivetti. Ah, eu vi ali. Maravilhoso. O cara faz capas pra Marvel, tá fazendo capa de Venom, fez capa de Punisher. E ele fez um quadrinho autoral, a gente entrou em contato com ele, e lançou quase ao mesmo tempo que na Argentina. É um material lindíssimo. Até o final do ano, a gente tá engatilhado com mais alguns quadrinhos autorais brasileiros, de artistas muito legais, que eu não vou falar por enquanto quem que é. A gente tá publicando o LED, que tem online, na página da Jambô, e encadernados, um preço super legal. A gente tá pegando mais material também do Marcelo Cassaro, de outros autores. Então, a gente tá querendo crescer, porque tem muita gente boa no Brasil fazendo um trabalho muito bom aqui. E aí, tem espaço pra publicar, a gente vai publicar. E eu fico muito feliz de estar trabalhando com esse material, de estar envolvido nisso. Cara, muito obrigado, foi realmente um momento épico no canal. Valeu mesmo. Foi um prazer. Agradeço aí. Um abraço pra todo mundo. Falou.